CVL Designer, qualidade de ouro AJJ Alex SC Código da Chapa, quente, adoro uma pressão Gosto de ser acorrentado e levar tapão no popozão Pichado ou bem de chicote, querendo me algemar Botando em posição, pronto pra mantela Vem de chicote, algema, corda jopinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda jopinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista My blood may be bad, but I'm perfectly good at it It's in the air, I don't care, I love the smell of it And the stones may break my bones But she's in with steps like me I'm sadomasoquista I like it, I like it I'm sadomasoquista I'm sadomasoquista I'm sadomasoquista I like it, I like it Love is great, love is fun Quando eu cheguei aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim e falou que assim pra mim G3, você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei naquela pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Uau! Eu peguei e mandei pra ela Pra poder me proteger Peguei a planta comigo, ninguém pode Cocota, você tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso bonde é bolado Então presta atenção Cocota, tu sai saindo São Jorge que gosta de dragão É tão fácil Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar se eu quero Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar se eu quero Cocota, feia pra caralho Ficou Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar se eu quero E aí